No dia de hoje, a Virtual está realizando uma conferência global de Next.js e está incrível. E para comemorar, a gente vai desenvolver nesse Y-Clone a homepage da plataforma da Virtual. Beleza? É essa página muito bonita que você está visualizando agora, que está em Dark Theme. E a gente simplesmente vai copiar essa tela inicial aqui, sem falar da parte de baixo mesmo, e principalmente focar nessa animação. Então, a gente nem sequer vai desenvolver o header ou essa parte de baixo vai ser só a animação mesmo para ser uma coisa rápida. E seja muito bem-vindo ao 17º episódio do Y-Clone. Beleza? Para a gente começar então, eu deixei aí na descrição do vídeo um link para o Gist do GitHub. Tudo que você precisa fazer é entrar aqui nesse link e copiar esse comando que eu deixei, que é um Git-Clone de basicamente o projeto que eu já fiz na parte, que eu já fiz com o header e o footer. E a gente vai fazer a parte do meio do site, que é essa aqui, tá? Excluindo o header e o footer. Infelizmente, aqui quando eu deixei o meu navegador aberto em outro perfil, ele mudou o tema. E mesmo entrando aqui nas settings, aqui no próprio site oficial da Virtual, né? Entrando aqui nas settings do meu Microsoft Edge e colocando o tema Dark, não mudou nada. Ele continua aqui, ó, Light ou Dark. Tanto faz, ele vai continuar claro. Isso aqui eu não entendi. Pode ser que eu precise reiniciar alguma coisa. Beleza. O que a gente vai fazer, então, é se você estiver copiando isso daqui e não tiver configurado o seu SSH com o GitHub, o que a gente vai fazer é o seguinte. Você precisa entrar nessa página, tá? Então, você entra primeiro no seu terminal, primeiro de tudo. E aí, na sua pasta de preferência, você roda aquele comandinho que eu coloquei lá. Então, quando você rodar, ele vai criar uma pasta YouTube Clone Virtual Homepage. Você só precisa entrar nessa pasta e você já vai estar na Branch Video Entry Point, tá? Se você tiver problemas ao clonar o projeto, você pode entrar aqui na página oficial dele aqui do GitHub e clonar através do HTTPS. Se nada der certo, você faz o download e extrai a pasta. Então, é basicamente isso. Vou fechar esses dois aqui agora. E vou abrir isso daqui no meu Visual Studio Code para ver a estrutura do projeto que eu já tenho aqui. Então, se você der uma reparada, deixa eu dar um zoom aqui para você e tirar esse Activity. Beleza, então, a gente tem esse Styles, que é uma pasta de estilização, mas o que importa é o Index, por enquanto. Então, aqui dentro do Index é onde a gente vai colocar toda a estrutura do nosso projeto. Então, eu estou utilizando uma fonte chamada Inter, beleza? Do Google Fonts. Como que eu adicionei essa fonte aqui? Como que eu sabia que era Inter, né? Se você entrar aqui no website deles, clicar aqui no Develop, por exemplo, nesse texto gigante no meio da tela, vira em Computed, e descer tudo, você vai ver que eles estão utilizando a fonte Inter, que inclusive é uma fonte que está disponível de graça para todo mundo aí no Google Fonts. Então, é só simplesmente pegar da CDN deles aqui, o peso da fonte que a gente vai utilizar e começar. Então, eu já fiz todo o setup para a gente. Como que a gente faz para rodar isso aqui? Pelo menos no VS Code, tá? Você vai ter que abrir aqui as suas extensões, essa parte das extensões. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Activity de novo. Então, aqui na parte das extensões, você vai ter que instalar uma extensão chamada LiveSassCompiler, beleza? Você instala essa extensão, que é justamente para compilar o SCSS, que é o que a gente vai utilizar hoje, não é o CSS comum. E você também vai precisar do LiveServer dentro do VS Code, para a gente poder hospedar isso daqui de uma forma... Na verdade, não hospedar, mas simplesmente deixar o servidor servindo arquivos estáticos, enquanto a gente vai programando aqui em modo de desenvolvimento. Então, com essas duas extensões prontas já no seu VS Code, você vai ter esse setup aqui de arquivos. E você liga aqui embaixo, olha só, deixa eu tirar um pouquinho o zoom agora, que você já entendeu. Eu vou tirar o zoom. Se você der uma reparada, então, pode entrar em qualquer arquivo do CSS aqui, que o CSS vai estar ligado aqui, vai ter esse olhozinho aqui, esse olhinho. Você pode simplesmente clicar e ele vai começar a compilar. Toda vez que você fizer uma alteração no arquivo, eu vou salvar, ele já deu sucesso. Então, isso daqui é muito importante para você. Outra coisa que é necessário fazer é entrar aqui nesse índex com o botão direito, na verdade, não é para entrar no arquivo. E você vai clicar em Open with Live Server. E agora sim, se você clicar para abrir, ele vai abrir a página que eu mesmo já desenvolvi. A gente tem aqui o header, beleza? E a gente tem o footer, mas não tem nada além disso. É simplesmente sair programando. Deixa eu entrar aqui no meu índex. Se você der uma reparada, a gente já viu o header aqui, que tem o título da página, que é essa parte que aparece aqui em cima. A gente tem o CSS, que eu estou importando, que é o CSS que já é compilado pelo próprio compilador que a gente instalou aqui como extensão. Temos a fonte, então eu vou fechar o head, que você já entendeu como é que funciona. E aqui dentro a gente tem o body com tudo que a gente precisa. O header, ele já está feito por mim, tá? Então, a gente tem uma parte da esquerda aqui, que eu tenho a logo. Então, vamos ver aqui, ó. We love Neck.js, eu fiz essa logo aqui qualquer. No meio, a gente tem Solutions, Resources, Pricing. É simplesmente um menu de navegação, tá? Ele fica aqui no centro da tela. E a gente tem também esse right aqui, que é essa parte da direita, que é justamente onde tem esse Special Conf, que fica ao redor de um SVGzinho aqui, que é essa borda bem parecida com o app site deles. Inclusive, acho que eu já peguei de lá, né? É, eu não mudei a cor, mas não tem problema. A gente simplesmente quer falar desse evento gigantesco que está acontecendo hoje. E aí eu coloquei uma fotinha qualquer aqui de um bonequinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem na nova aba para você poder ver. É, eu coloquei uma imagem do bonequinho aqui. Acho que se eu colocar aqui nesse site, é avatar, cara. Generator. Ele está abrindo com bing aqui. Mas enfim, é esse website que eu peguei, é o avatar. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer essa parte do meio da tela, que é a parte que importa. Deixa eu tirar esse zoom excessivo, colocar no 100% e puxar um pouco mais para cá para a gente poder desenvolver. O que eu preciso fazer, então, é criar um elemento em cima do footer. E a gente vai criar a parte do meio do site. Eu vou chamar ela de main. Então, a gente vai fazer essa parte que tem um H1. São vários H1s, né? São o título da página, o heading 1. Então, vamos lá. H1. A gente precisa colocar, então, um span. Por que um span? Porque a gente precisa ter três linhas, tá? A gente precisa ter develop, preview e ship. Então, quando a gente tem essas três linhas separadas uma das outras, ainda por cima, animando diferente, é muito melhor do que a gente simplesmente, por exemplo, colocar um H1, né? E colocar vários break aqui. Não adiantaria a gente fazer isso daqui dessa forma, né? Com breaks. Não adiantaria absolutamente nada. Porque a gente precisa animar cada um desses itens. Então, eles obrigatoriamente precisam estar contidos dentro de um elemento que, aqui nesse caso, eu coloquei o span, né? Então, é só esse conceito que eu quero que você tenha. Para a gente animar cada um, a gente precisa isolar cada um, pelo menos dentro de um componente. Agora, a gente tem aqui, develop, preview e ship. E olha só, ficou dessa forma aqui, meio estranho ainda, né? A gente precisa fazer também, cara, essa parte dos botõezinhos aqui, ó. Start deploying, get a demo. Então, o que eu vou fazer é criar uma div de botões. E aqui dentro, eu vou colocar o primeiro botão, que é, eu vou colocar start, coding, o nome. E aqui, eu vou ter o outro botão, que vai estar escrito get a demo, beleza? Então, eu não vou colocar, na verdade, esse botão com classe. Mas o segundo, né? Você pode ver que o segundo, ele é diferente do primeiro. O primeiro, ele tem a cor preta, né? Então, ele fica muito destacado. O segundo, ele tem a cor branca, né? Então, no nosso caso, vai ficar invertido, porque a gente está usando dark mode. Mas, eu só quero dizer, então, que esse segundo botão tem uma classe que a gente vai dar para ele, chamada de outline. Para a gente poder selecionar lá no CSS sem problema nenhum. Já que esse primeiro vai ter uma diferença para o segundo agora. Beleza, eu acho que a gente só falta finalizar aqui colocando um H2. Porque se você reparar no website deles, eles têm esse título aqui. Eu vou só copiar. Então, eu vou colocar esse H2 aqui. E eu vou colocar aqui, their platform. Só para não falar que isso daqui é a minha plataforma. E pronto, é só isso. Nesse elemento, a gente não precisa fazer mais nada dentro do main. Eu vou entrar aqui dentro dos styles. Eu vou importar aqui, depois do header, né? Para ficar certinho, ó. Header, main e footer. Então, vamos lá, main. Eu vou importar o main que a gente não criou ainda. Aqui dentro de styles, olha só. Ele já me deu erro aqui, ó. No Sass. Falando que eu não criei o main.css. Lembra do underline que eu estou colocando aqui. Ô, Rods, por que que tu está colocando com o underline? É justamente pelo fato de que se eu colocar 100 e salvar agora, ele vai criar aqui, ó. O main.css e css.map. Então, sempre que você coloca com o underline, ele não vai salvar, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nisso para não poluir aqui a estrutura. Então, a gente já tem o main.css sem nenhuma estilização. Aqui, eu preciso estilizar o elemento alvo, que é o próprio main, né? E aí, nossa, tem muita coisa para fazer. Vamos por partes. A gente precisa, a primeira coisa, é colocar um display flex. Ele vai colocar um item um do lado do outro, só que a gente quer colocar em coluna, né? Em formato de um em cima do outro. Não um do lado do outro. Então, por padrão, ele vem row, você coloca ele como column, tranquilo? E agora, ele já deixa em formato de coluna. Vamos ver o elemento que a gente está utilizando. É esse main. Você percebe que ele está muito largo, né? No tamanho da tela, né? O header mesmo, ele está 1048 pixels. E o main, ele está simplesmente absurdo no tamanho da tela. Então, a gente precisa adicionar um max width nele de 1048 pixels. E aqui, eu estou usando uma unidade chamada RAM, tá? Não fique preocupado. Significa, então, que 10 pixels é igual a 1 RAM. Ou 1 RAM é igual a 10 pixels. Beleza? Eu estou utilizando dessa forma. Se você não entende muito bem o RAM, a gente vai entender mais para frente em futuros e Y-clones. É só para uma questão de padrões hoje, que a gente está utilizando muito mais isso do que pixels. Bom, agora que o bagulho complica, porque a gente precisa entender como estilizar cada componente. Então, o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou comentar aqui esse buttons e esse h2. Vou voltar aqui para dentro do meu main. E aí, ele vai ficar só com essa parte aqui, o developer view ship. Vou colocar aqui, então, uma estilização para o h1. Como o h1 precisa ficar um item embaixo do outro, né? Aqui, você está vendo que ficou um do lado do outro. Então, a gente precisa colocar um embaixo do outro e coloca display flex e coluna também. Eu só vou copiar essa linha de cima aqui, ó. Perfeito. Pronto, já ficou um embaixo do outro. Só que a gente precisa também mudar o tamanho dessa fonte, que está muito pequena, e centralizar os itens. Então, vamos colocar aqui um align items, center. Ele já coloca aqui o develop, preview e o ship um do lado do outro. Vou fazer também um text, align, center. Só para garantir aí, ó, que o texto fica completamente centralizado. Ele muda um pouquinho e tal. Vamos fazer aqui um font size. 128 pixels. Então, se você lembra ali do que eu te falei, é 128 pixels. É 12.8 RAM. Então, já fica dessa forma. Vamos colocar um line height igual, poderia ser aqui 100%, né? Se o line height for 100%, ele imita o font size. Então, significa que isso daqui também é 128 pixels ou 12.8 RAM. É a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer 12.8 RAM. Bom, agora a gente vai colocar o letter spacing, que vai ser menos 1.24 RAM, que converge para 12.4 pixels. Eu estou falando aqui que eu quero que você pegue isso que a gente vai fazer mais para frente em outros UI clones também, com essa unidade. Agora, ficou um pouquinho... A fonte ficou meio colada, olha só. Ela já pegou aquela pegada que tem no site da própria Vercel. Então, a gente vai simplesmente começar a mudar a cor. Então, eu vou dizer aqui que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a cor white, né? Deixa eu ver. Deixa eu salvar isso daqui. Ele já colocou na cor branca. Por que eu estou te falando a cor white dessa forma e não dessa forma que a gente está habituado? Está sim em formato de variável, porque aqui dentro do reset eu criei umas variáveis, tá? Eu resetei o CSS e criei essas três variáveis, o black, o gray e o white, que vão ser as únicas cores que a gente vai utilizar no site, a não ser essa cor aqui, ó, que está dentro dessa imagem. Então, é basicamente isso. Bom, agora os tamanhos já estão certos, só que falta adicionar ainda algumas coisinhas. Como cada spam vai ter que ter um fundo, né? A gente precisa adicionar um gradiente aqui. Eu vou deixar mais para frente isso daqui, nesse lance do spam. E vamos continuar, então. Preciso fazer a parte da div. Tá, eu preciso descomentar tudo isso daqui e comentar... Ah, não preciso mais comentar nada. Deixa assim, tá bom. Perfeito. Bom, agora tudo volta a aparecer na tela de volta. Eu vou parar de mudar de tela aqui para você não ficar irritado comigo. Vamos colocar aqui, então, depois de H1, vem os botões, né? Esse grupo de botões que tem aqui, ó. Tem dois botões que não estão servindo para nada por enquanto. Então, a gente coloca um margin top. Primeiro de tudo, 64 pixels, que é 6.4 RAM. Então, a gente já coloca aqui, ó, o margin top nos buttons. Eu não sei se eu coloquei class buttons. Ele não está atingindo aqui. Beleza, ele está sim com o margin top. Eu me enganei aqui. Vamos colocar um display flex com os itens alinhados ali, bem no centro. Beleza, os itens não estão sendo colocados no centro, porque aqui em cima a gente só disse que o nosso main vai ser flex e coluna. Só que a gente precisa colocar um align items center para jogar os itens e eles ficarem alinhados aqui, ó, bem no meio da tela. Só que quando a tela cresce, olha só, fica bem estranho, né? A gente precisa fazer esse main consumir muito espaço. Então, eu vou colocar um flex 1 para ele consumir o máximo de altura que ele puder. Agora, o footer já fica lá embaixo, ó. Maravilha. Só que aí falta também colocar isso para o meio da tela, né? Para ficar bem combinando ali com o site deles. Então, para eu colocar isso aqui no meio da tela, eu faço um justify content center. E é justamente isso que vai jogar os itens para o centro da tela. Agora, sempre vai seguir esse formato. Não tem problema nenhum fazer isso. Eu vou descer agora para a parte dos botões, né? Que era o que a gente já estava fazendo. E para cada um dos botões internos, eu vou colocar uma cor de fundo branca. Vou colocar uma cor de texto preta. Vou colocar um border radius de 4 pixels, que é 0.4 RAM. E um margin de 1.2 RAM. Por que eu vou colocar esse margin, né? Porque ele vai ficar ao redor, ó. Olha só, ele não deixa que um item fique encostando no outro. Se eu tiro o margin, já os botões ficam grudados um no outro. Não é isso que a gente quer. Vou colocar aqui, então, um padding, né? Porque os botões estão muito pequenininhos ali. A gente precisa colocar um padding de 1.5 RAM para cima e para baixo. E 4.5 para a esquerda e para a direita. Então, ele vai ter um pouquinho de espaço vertical e muito espaço horizontal. Bom, aí a gente já entra no border, que vai ser o 0.1 RAM. Que significa 1 pixel isso daqui, tá? Então, a gente vai fazer uma borda de 1 pixel sólida na cor branca. Então, a gente não consegue ver a borda, né? Mas se eu tirar aqui, ó. Vou dar um zoom para você ver. Se eu tirar o nosso background, colocar aqui um background na cor preta. Tu já vê que o botão, ele tem sim uma borda, né? Então, é basicamente para isso que serve essa linha aqui do border. Justamente, depois de fazer o border, que a gente faz o font size. Porque você pode ver que a fonte ficou bem pequenininha aqui, né? Ela ficou, olha só, 13 pixels. A gente quer 16 pixels, que seria 1.6 RAM. E vou colocar um font weight de 500 para deixar um pouquinho mais gordinho ali na tela e ficar mais legal. Olha só. Olha só a pegada que a gente está tendo agora. Vou ter agora um cursor pointer, beleza? Porque aí quando a gente passa o mouse em cima do botão, ele já tem aqui, ó. Esse cursorzinho aqui, essa mãozinha que você está visualizando. E agora a gente faz a parte do outline it, beleza? Por que eu estou te falando de outline it? Tu lembra que o segundo botão é diferente do primeiro? Olha só. O segundo botão tem que ser diferente do primeiro. O que muda, então? O fundo do segundo botão tem que ser transparente. Primeira coisa. Beleza. O fundo já ficou transparente, só que agora o texto tem que aparecer, né? E se o texto está preto, não vai dar. Então, vamos lá. Vamos colocar um color na cor white. Então, a gente já tem isso daqui. Só que acontece que eu estou deixando uma cor mais apagadinha. Então, eu não vou colocar preto completamente. Eu vou colocar na cor branca e vou salvar isso aqui. O que acontece é que eu também preciso colocar que ele vai ter uma borda na cor gray também, né? Porque você pode ver que a borda está branca e o texto está cinza. Então, eu vou colocar uma borda aqui, ó. 0.1 RAM sólido na cor cinza. Então, vou salvar isso aqui, vou dar alt tab e olha só, já está lá a nossa borda certinho. Só que aí, quando eu passo o mouse, não muda nada, enquanto no site da Virtual muda. Então, para a gente fazer essa animação, eu vou adicionar um hover effect, que basicamente muda o background para transparente assim que eu passo o mouse. Olha só. O background fica transparente, só que aí falta colocar o texto branco, né? Então, agora o texto já fica branco. Nesse caso aqui, só está mudando o texto, né? A gente tem que colocar mudar a borda também. Deixa eu copiar essa linha daqui de cima que tem a mudança da borda já. E olha só. Agora ele já está mudando, só que aí falta a animação, né? Para adicionar essa animação, então, eu preciso criar um transition aqui em cima, falando qual propriedade eu quero animar. Eu não vou falar qual é a propriedade, né? Então, eu só vou simplesmente animar qualquer propriedade por 200 milissegundos, que significa 0.2 segundos, tá? Eu vou colocar só 0.2, que ele já reconhece, assim, a mesma coisa. E vou colocar um ease in, que é o keyframe interpolation. Ô, Rods, eu não sei o que é keyframe interpolation. Eu vou te mostrar agora, meu amigo. Olha só, você vê que ele já está dando esse efeito legal ali, ó. Bem parecido com o da version. Eu não sei qual é o tempo exatamente que eles estão usando, mas a gente já pegou o conceito. Vou entrar aqui, então, dentro de button. E a gente vai ver o keyframe interpolation, o que isso significa. Vamos lá. Aqui a gente está falando que a transição, ela tem esse efeito, né? Ela demora esse tempo. Esse é o ease in. Olha só como é que é o ease out. Então, o ease in, ele começa devagar e ele vai, tipo, muito rápido no final. O ease out, ele aumenta a velocidade no final. E o ease in out, ele faz essa curva. Se você quiser ver uma curva customizada, olha só. A gente vai puxar um pouquinho aqui, ó. E olha só. Ele vem como um canhão, né? Ele vem muito forte, ó. Então, você pode mexer nessa curva, olha aqui, ó. Vou colocar pra ele ir lá no final, ó. Então, se você treinar aí essas curvas, você vai entender como que funciona o keyframe interpolation. Beleza? Então, é basicamente isso que você precisa pensar agora. Que o keyframe interpolation funciona muito bem para as animações, né? É uma coisa que ela deixa fluido a tua animação. Vamos fazer agora, então, a partezinha do H2. Porque é a parte que fica aqui embaixo, que ainda não foi estilizada. Então, depois que a gente já terminou a lista de buttons, eu vou fazer aqui uma customização do H2, colocando margem top de também 6.4 RAM, que significa 64 pixels no nosso caso, tá? Então, eu vou salvar isso aqui e ele já deixa mais distanciado. Vou colocar um font size de 2 RAM, vou colocar um font weight 400, e vou colocar um letter spacing de 0.04 RAM negativo, tá? Eu vou explicar cada uma dessas. O font size, isso daqui é 20 pixels. Você já sabe que o tamanho da fonte, então, aqui, ó, já fica 20 pixels. O font weight é só porque, cara, todo o H2, por padrão, ele fica bold, né? Ele fica desse jeito, assim, com a fonte gordinha. Quando você coloca assim, ela fica bem magrinha, do jeito que ela já é, né? Então, o regular significa 400. Isso daqui é a mesma coisa que normal, ou normalmente chamado de regular. Agora, a gente tem o letter spacing, que é só para dar um toquinho ali, para deixar bem parecido com o site deles. Então, brincar com letter spacing é uma dica que eu tenho para você, que está tentando entender como fazer os seus textos ficarem mais relevantes na tela. Um letter spacing maior, ele dá mais destaque para aquele texto, ele faz com que aquele texto fique como uma coisa revolucionária, enquanto esse letter spacing aqui negativo, ele junta as coisas para você deixar a leitura, talvez, um pouco mais fácil ali. Então, isso daqui é muito massa. Chegando agora no ponto da animação, que é onde eu quero te falar que eu tirei essa parte de, simplesmente, mudar a cor do fundo da letra. É, basicamente, você procurar aqui no site chamado CSS Tricks, né? Eles falam muito de animações com CSS também. E eu vou procurar aqui Background Linear Text, alguma coisa assim. E já aparece aqui Gradient Text. É justamente esse artigo aqui que eu estava lendo, cara, e é muito simples, é exatamente também como a Virgil fez. Eles adicionaram um font size, eles colocaram um background aqui com Linear Gradient, e depois eles colocaram uma propriedade chamada Background Clip e Text Fill Color Transparent, beleza? Então, eles simplesmente colocaram essas duas aqui, a que eu estou marcando, é a que faz a mágica. Então, você simplesmente pega um texto, coloca um background nele, depois coloca essas duas propriedades, e ele vai ter, ele vai herdar aí aquela cor de fundo. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos lá, vamos voltar para o nosso VS Code, e eu vou minimizar tudo que eu não preciso, tá? Então, acho que é só isso. O nosso H1, ele ainda tem que sofrer algumas customizações, principalmente pelo fato de que a gente não mexeu no spam ainda. Então, eu vou mexer em cada um dos spams, tá? O primeiro spam que ele vai ter é First Child, né? Eu poderia colocar um First Child aqui, falando que ele é o primeiro item da lista, que é esse Develop aqui. Mas, eu vou colocar sim, porque eu acho que fica mais organizado para fazer os próximos. Vamos colocar, então, que ele tem o Background Image, que vai ser um Linear Gradient, que vai sair da cor, em 90 graus, ele vai sair da cor 007, CF0. Então, ele sai dessa cor azulzinha, até uma cor 00D, FD8. Então, se a gente der uma reparada, ele já ficou com o fundo colorido em Linear Gradient, só que a gente precisa passar esse fundo para a letra, e não simplesmente ficar no fundo. É por isso que eu vou afetar agora todos os meus spams aqui dentro do H1, dentro desse bloco. Então, eu vou dizer que os spams, eles vão ter aquela propriedade Background Clip, como Text. Beleza? E agora, eu vou salvar, não mudou nada, e vou colocar um WebKit Background Clip, como Text, porque isso daqui vai dar mais suporte a mais navegadores. E vou também colocar um WebKit Text Fill Color, como transparente. E agora, ele já absorve aqui aquele fundo que a gente tinha. Maravilha! Eu não sei por que ele está cortando o pontinho aqui. Eu, sinceramente, não sei. Talvez se eu mudar a largura aqui para Main Content, talvez ele mude. Eu não entendi ainda por que o meu H1 está tão limitado assim. Mas aí, a gente já vê isso. Vou adicionar aqui, então, agora o 2 e o 3. Para a gente mexer no 2, é bem fácil. É só fazer isso. Ele colocou a mesma cor para todos, e agora, só saindo mudando as cores. Vamos lá. Então, no segundo, a gente tem a cor RGB. Ah, cara, é que eu não coloquei em decimal aqui, né? A gente pode colocar RGB primeiro, e depois a gente muda para hexadecimal. Vamos lá. Vamos colocar essa primeira cor, que é um roxinho, e a gente coloca depois essa cor aqui, que é um, que eu não sei ainda, vermelho. Então, se o seu VS Code for bom, igual o meu, né? A gente tem essa opção aqui de mudar para hex. Então, agora, só falta colocar as últimas cores, RGB 2557777. E aqui, RGB 24920340. Então, vou salvar isso aqui, e vou colocar no hex, que eu esqueci. Vamos lá. Beleza, eu coloquei no hex. Ih, cara, que maravilhoso que ficou isso aqui. Mas, a gente precisa agora entender um tempo de animação, que a gente vai rodar em todos eles. Por padrão, eu vou colocar aqui, então, um tempo de animação, de uma animação que eu vou chamar de Color Cycle. Eu vou fazer ela rodar por 10 segundos. Então, eu vou criar aqui em cima os keyframes dessa animação. Eu, sinceramente, estou apanhando aqui para gravar essa parte, mas vamos fazer a parte dos keyframes, tá? Vem comigo. Vem com o pai. Eu vou colocar aqui o keyframes com Color Cycle, né? Que é o nome da nossa animação. E vou iniciar o 0% na cor branca. E como que a gente faz para iniciar aqui a animação na cor branca? Eu preciso, obrigatoriamente, voltar e colocar o Filter, dizendo que o Brightness vai ser 0. Mas aí, Rods, vai ficar preto. Tudo bem. Fica preto e ele começa a esclarecer, né? Ele começa a clarear. Ele fica aqui colorido de novo. Só que para eu inverter, né? Isso daqui fica preto. E para eu inverter, eu coloco o Filter de Inversão. Então, ele já começa branco. Como eu quero que sempre comece branco, eu vou voltar para o meu Spam e vou colocar aqui um Filter para ele sempre iniciar branco. Agora, ele nunca vai ficar colorido. A gente precisa dizer, então, que quando chegar no 11%, meu filho, já está muito tarde para ser colorido. Vai ser colorido. Então, a gente remove o Filter que deixa ele na cor branca, beleza? Ok. Uma coisa que eu tenho certeza que eu vou esquecer de falar que a gente precisa fazer agora é que dentro do Animation, simplesmente faltou o Infinite para deixar a animação infinita e o Ease In Out, que é o King Frame Interpolation, só para deixar um pouquinho mais suave a animação. E aqui dentro do Main, eu vou colocar um Padding, tá? E esse Padding, eu tinha esquecido, é 5.6 RAM para cima e para baixo e 2.4 RAM para a esquerda e para a direita. Então, agora o meu Main, ele já tem esse espaçamento aqui verdinho e aí já fica bem legal porque se eu diminuir o tamanho da página, não fica colando na tela igual estava antes. Deixa eu tirar. Aqui, a palavra Virtual está colando na tela. Então, a gente não quer isso. No meu H2, faltou um Text Align Center. Esse Margin aqui, eu vou colocar só Margin, beleza? E vou colocar aqui que é 0 para os lados. É basicamente isso que estava faltando. E aqui em cima, voltando para os Keyframes, então, a gente já sabe que o 0, o ponto 0 é branco, o ponto 11 é colorido. Agora, o ponto 33 também é colorido. Então, a gente simplesmente coloca aqui para imitar. E o ponto 55, ele volta para o branco. Então, deixa eu copiar o branco lá em cima e trazer para cá. Pronto, a gente já tem a cor branca. O que acontece é que ele está mudando, mas todos estão mudando junto. A gente precisa fazer um Offset, um Delay, um assincronismo aqui nessa animação e também reduzir essa quantidade de linhas. Então, como os 0 e 55 são iguais, eu vou colocar 0 e 55. Como esses dois são iguais, eu vou colocar 11 e 33%. Eu vou tirar essas últimas linhas para cá. Não vai mudar nada no resultado final. Vou tirar esse comentário de White aqui. Vou voltar aqui para a parte de baixo e vou dizer que a partir do segundo item, ou seja, sem contar com o primeiro, eu vou colocar uma Animation Delay, um Delay de animação. E, cara, como a gente está animando 3 itens, eu preciso dizer que esse segundo item, ele vai esperar o primeiro colorir. Então, quando é que o primeiro fica colorido? Ele fica colorido do 11 até o 33. Quando bate ali no 33% do tempo, ele já começa a mudar de cor de novo. Então, o que eu vou dizer? É que esse segundo item, ele vai esperar 3.33 segundos. Então, ele vai ficar atrasado 3.33. E o último, eu vou colocar o dobro disso. 6.66 segundos. Beleza. Então, a gente tem esse efeito aqui. Quando um item anima, o outro não anima. E aí, quando ele vai sair, o outro anima. Então, esse Delay que a gente adicionou, ele é infinito, porque aqui em cima a gente mandou Infinite. Então, a animação vai rodar para sempre. E essa propriedade de Delay é o que manda. Então, do 0 até o 3.33, quem fica colorido é o 1. Do 3.33 até o 6.66, quem fica colorido é o 2. E do 6.66 até o 10 segundos, quem fica colorido é o 3. Então, tem uma diferença pouquinha aqui, mas tem sim uma diferença. Vou salvar isso aqui agora. Beleza. Esse ponto aqui, cara, está cortando. Mas eles são safados, né, cara? Eles colocaram um padding aqui porque o ponto estava cortando. O que acontece se eu tirar esse padding aqui, cara? Ah, o ponto também corta ali, ó. Então, é justamente isso que eles fizeram. Deixa eu voltar aqui, então, para o meu span. Aqui, ó. Quando eu vou mudar o meu... Meu Deus do céu. Quando eu vou mudar o meu span, eu vou colocar um padding de... Quanto que eles colocaram? Deixa eu ver aqui. Console... Console não. Computed 6.7 pixels seria... 0 para cima e para baixo, 0.67 RAM. Então, deixa eu ver se ele deixa o ponto. Agora sim, o ponto está aparecendo. Então, eu tenho umas missões para você que chegou aqui no final comigo. Eu tenho simplesmente a missão de que você consegue adicionar a responsividade, beleza? A responsividade é muito importante e o Maicão fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu estou vendo que a minha webcam está dando um delayzinho aqui, ó. É, eu não sei. Estava dando um delay aqui um pouquinho grande. Mas é basicamente isso. Eu preciso te falar que eu estou muito hypado com esse evento que aconteceu hoje da Verso e a gente vai ter novidades em breve, cara. Ficou muito massa essa página. Eu gosto muito desse framework e espero que você também tenha gostado do resultado final. Eu sou o Guilherme Rods e espero ter te ajudado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto